Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrônia pra você, tá no meu canal se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, olha só, como já havia prometido pra vocês, pessoal, hoje nós estamos aqui de Civicão mais uma vez aqui, nessa versão aqui agora é o EXL, tá pessoal? Seria aí um nível abaixo, vamos dizer assim, do Civic Turing, tá? Lembrando que esse modelo aqui é o 2020-21, mas o modelo disponível também aqui na Honda Trivial também, como vocês podem perceber, tá? É um carro de test drive, esse carro aqui tem algumas diferenças aí em relação ao modelo, né, Turing, né, ou seja, esse carro conta aí com o motor 2.0, tá? Esse carro, ele é flex, ele vai ter aí, obviamente, você vai poder abastecer ele com etanol e gasolina, no caso do Turing, pessoal, ele apenas vai rodar aí com gasolina, tá? Ele não é flex, o Turing não é flex, certo? Esse carro também conta com câmbio automático aí de 7 marchas também, 7 velocidades aí, como vocês podem perceber. Também conta aqui, pessoal, olha só, entenda, esse carro é muito bacana, nós temos aqui os pedal shifts, pessoal, se a gente consegue ver aqui, ó, então nós temos aqui os pedal shifts, né, que vocês podem verificar aqui, mediante aqui, no volante, tá? Bom, esse carro também conta aqui com rodas aro 17, aro 17, com essa roda diamantada, essa roda muito bacana, como vocês podem estar percebendo, ele conta aí com a, o perfil da roda é o 215, 50, 17, tá? A marca do pneu que esse carro tá equipado aqui é com brilhos, então, o modelo é Turanza, tá? No mais, esse carro vai contar aqui com essa frente muito bacana, como já é de prática da marca Honda, né, pessoal? Essa grade aqui em cromado, que já é uma característica da marca, como a gente pode estar percebendo, né? Faróis em LED, esse carro também conta aqui com DRL, né, ou seja, luz de condição diurna. Temos esse detalhe aqui também, pessoal, que bacana, do cromado aqui, ó, como um todo aqui, na dianteira também, né? Faróis de nebrino também em LED também, como a gente pode perceber. Daqui a pouco eu vou estar ligando também aqui esse carro pra vocês estarem percebendo, como é bacana toda essa questão aqui desse carro ligado, certo? Vai contar também com a questão do estacionamento aqui, esse é o estacionamento dianteiro, né? E, obviamente, nós vamos ter também aqui o traseiro, tá, pessoal? Bom, no mais, pessoal, esse carro vai contar também aqui, obviamente, a tração desse carro, ela é dianteira, certo? Nós vamos ter aqui, com relação aos freios, pessoal, freios de sistemas aí, ABS e ABD, tá? Ou seja, aquele anti-lock aí e o electronic brake distribution, ou seja, vai ter uma distribuição de frenagem, em caso de uma frenagem aí brusca, né, com vocês, enfim, Deus o livre pra eles terem a necessidade de usar esse sistema, mas, enfim, tem aqui disponível nesse civicão também, tá? Esse carro vai contar, como vocês podem perceber aqui, com a questão dos retrovisores aí na cor do veículo, com a questão dessa aqui também aqui, repetindo essa também aqui na ponte também. E os coleguinhos ali, pessoal, nós estamos aqui gravando praticamente no estoque, tá? Aqui da Honda, tá? Então, pessoal, tem um lava-jato ali, então a gente continua aqui firme e forte, pessoal, não pode parar de trabalhar, mas, vamos aqui, voltar à questão do nosso civic, né? Então, pessoal, esse carro também eu vou contar aí com a lanterna também, traseira em LED, tá? Como vocês podem perceber, também é muito bacana essa ideia aqui da Honda, pessoal, essa questão dessa lanterna aqui, ela tem um propósito, tá? Dela ser desse jeito que ela é aí. Por quê, Christian? Me explica o porquê disso. Bom, pessoal, essa ideia aí, a ideia do C, tá? Do C de quê? Do C de si, galera, olha o que bacana. Do C de si, é a mesma ideia das lanternas também, tá? Obviamente, esse carro vai contar com o sensor de estacionamento traseiro também, como vocês podem bem perceber. Detalhe desse cromado, pessoal, olha só que legal esse cromado aqui. Na... No para-choque, traseiro. Esse carro também vai contar com o nosso perigo aí, brake light também. Vai contar com a questão do desembaçador de vidro traseiro. Esse carro, não sei só pra vocês, é uma versão 2020-21, tá? Ele é o EXL, então, pra vocês, é uma versão aí, abaixo aí, do cinto. E, no mais, eu sei que vocês gostam também de ver aqui a questão do consumo de combustível, certo, pessoal? Então, vamos lá. Esse carro aqui, galera, olha só que bacana. Na cidade, no etanol, ele vai fazer uma média de 7.2. Lembrando que esse motor aqui é 2.0, tá, galera? Então, olha só. No etanol, 7.2. Na gasolina na cidade, uma média aí de 10.5, tá? Na estrada, no etanol, 8.9. E na gasolina, uma média aí de 13 quilômetros de combustível. Então, obviamente que tudo isso vai depender, pessoal, do modo de condução, conforme você vai estar dirigindo, certo? Aqui no acabamento interno, pessoal, desse carro, nós temos também aqui a questão dessa, do acabamento aqui em couro, tá? Coberto aqui em couro. Nós temos aqui como se fosse um soft touch, vamos dizer assim. Muito bacana também. Esse carro conta, obviamente, com a questão dos retrovisores elétricos, tá? Travamento da porta elétrica também. One touch aqui para os vídeos dianteiros e vídeos traseiros também, tá? Lembrando que também ele conta com o travamento das portas traseiras. A abertura aqui do porta-mala. Mas aqui nós temos a questão da abertura do capô do carro, tá? Bom, o painel desse carro, pessoal, é um painel digital. Bancos aí, revertidos em couro, tá? Que legal, olha só que bacana. Os bancos desse carro. Né? Muito legal, como vocês podem estar percebendo. Então, nós temos aí bancos em couro. Vamos adentrar aqui dentro desse veículo, galera. E olha só que bacana, tá? Olha uma coisa que é interessante também nesse carro, pessoal. É que ele vai contar aqui com a partida aqui, olha só, no Start Technique. Inclusive, está até aqui ensinuando para a gente dirigir esse carro, tá? Vai ter test drive desse carro também, tá? Fique aí e aguarde que vai acontecer também o test drive desse carro, tá? Então, olha só, pessoal. A chave é presencial, tá? Não é com a chave canivete, como a gente costuma tomar da V aí no dia a dia da gente. Então, olha só. Aperta assim o pé no freio. Aperta o botãozinho. E ele... Olha que legal, galera, esse painel. Muito legal mesmo, não é verdade? Então, olha só. Painel digital. Tá, galera? Olha só, painel digital. Aqui nós temos aqui a questão do piloto automático e a questão do cruzeiro, né? A velocidade de cruzeiro. Do lado direito, pessoal, nós temos aqui a questão... Toda a questão aqui da parte de som, de comunicação com som, tá? Ou seja, avançar, retroceder, aumentar e diminuir o volume. Nós temos também aqui a questão dos comandos de voz, tá? Pessoal, olha só. Você pode ver essa ondinha aqui, ó. Aqui é o comando de voz do carro, tá? Volante todo revertido em couro, tá? Um senhor, um computador de bordo aqui nesse painel que dispensa comentários, né? Como um todo. O ar condicionado desse carro, pessoal, ele é dual zone, tá? O que quer dizer isso? Ou seja, eu posso aqui equalizar aqui, no caso, vamos dizer assim, né? Ou configurar o que eu quero mais quente para o meu lado esquerdo. O lado do motorista, no caso. Ou o lado direito, que seria o lado do passageiro, tá? Então, nós temos também essa questão toda aqui também. Tem... Aqui também conta com o modo eco. Os freios, né? Elétricos, né? Ou eletrônicos. Toda essa questão aqui, olha só. Num acabamento bem diferenciado, como vocês podem ver. Aqui nós temos também, como se fosse um soft touch, tá, galera? Então, muito legal essa parte também. Esse carro conta aí com seis airbags, galera. Olha só. Seis airbags. Então, nós temos aqui um airbag aqui na curva, como vocês podem perceber, tá? Obviamente, pela lógica, nós vamos ter um airbag também aqui para o passageiro. Um airbag para o motorista. Outro airbag de cortina também aqui na frente. Nós temos também airbags aqui atrás também. Ou seja, são seis airbags, tá, pessoal? O que traz aí uma qualidade, uma segurança, né? Ou seja, mais uma coisa que vem agregar a marca Honda preocupando com os seus usuários, tá bom? Esse carro também vai ter aqui, olha só que legal, pessoal. Esse encosto aqui, ó. De braço. Em couro, tá? Então, é muito bacana também, como a gente pode perceber. Nós temos, com relação ao som, galera, vamos ver aqui se esse som está ligado. Se a gente pode estar ligando ele aqui por conta. E só que está um carro de showroom, mas eu creio que deve ser de test-drive, mas eu creio que deve estar funcionando assim. Então, vamos lá. Então, o motorista é responsável pela condução. Segura veículos e sistemas somente quando as condições de trago permitirem. Ok. Nós já filmamos essa multimídia aqui, pessoal. É praticamente a mesma multimídia aí que vai estar aí disponível no Turing, tá? Então, já só. Nós temos aqui GPS já embarcado na própria multimídia. Ou seja, não há necessidade de você fazer com a questão de espelhamento, enfim. Não há necessidade de você fazer nada em relação a isso, tá? Nós temos aqui, obviamente, a questão do rádio, a MFM. Não vou estar aqui aumentando a questão do som para não tirar a monetização do canal. Nós temos também a questão do telefone, pessoal. Então, nós temos aí, ó. Se você quiser conectar ou parear o telefone com Android Auto ou Apple CarPlay também, esse som, essa multimídia também faz parte também, tem esse tipo de configuração também. Então, no mais, aqui nós temos a questão do porta-luva também, galera, olha só. E o legal é que, ó, ele desce suave. Olha que bacana isso aqui, ó. Traz de um carro premium, vamos dizer assim, né, pessoal. Praticamente, um carro premium, tá? Olha o interior desse carro, pessoal. É muito legal, muito interessante. Vamos ver que nós temos aqui no interior desse carro, que ele é todo... Olha que bacana quando a gente desliga o carro. Muito interessante, né? Nós temos aqui também, olha só. Esse carro tem o interior todo preto, tá? Muito legal essa questão. Também, vamos abrir aqui o porta-mala desse carro, galera. Vamos ver aqui a capacidade, né, em litros que esse carro tem, tá? Então, galera, olha só. Nós temos aqui a questão do porta-mala, tá? Galera, olha só esse porta-mala bem grandinho. Eu não sei pra vocês aí que eu não sei como é que ele vai passar em... Eu não sei como é que ele tá ficando a questão do som agora, pessoal. Porque o pessoal tá trabalhando, como eu falei pra vocês, né? Então, olha só, galera. Nós temos aqui... Esse porta-mala, tá? Esse porta-mala, pessoal, ele vai contar aí... Então, essa pessoa tem o que esse porta-mala. Esse porta-mala vai contar aí por 525 litros, tá? Ou seja, é um porta-mala bem grandinho, como vocês podem estar percebendo, tá? Nesse modelo aqui, no exclusivo, pessoal, nós temos aqui uma bandeja, tá? Sabendo que ela é um acessório. Ela não vem junto com esse veículo, tá? E o step desse carro, vamos ver como é que ele tá a questão do step desse carro, né? Olha só, não é o step temporário, tá, pessoal? É o step mesmo normal do carro, tá? Então, é bacana que você pode continuar aí andando com o carro sem problema. Alguns. Vamos ter também aqui a questão da acústica do carro sem comum, todos também. Que é muito interessante esse motor de acústica aí que vai dividir aí que entre os ruídos, né? E os ternos dentro do carro. E aí, pessoal, olha só. Nós temos aqui o famoso motor 2.0, galera, desse carro aqui. E olha que bacana esse motor 2.0 flex. Tá? Então, olha só que legal. Toda essa questão aqui de motor. Depois de formato desse veículo, pessoal, vai estar aqui embaixo na descrição desse veículo. Tá? Como se do veículo sem feito também. O cartão do carro, pessoal, que ele vai contar que ele é só com o cartão aqui em cima, ele também vai contar aí com a questão do... Essa questão aqui da acústica, né? Ou seja, da manta, né? Da manta acústica aqui, ó. Eliminando aí essa questão dos ruídos do motor dentro do veículo. Tá, pessoal? Aqui no mais no banco, na parte de trás aqui, pessoal, vamos ver o que nós vamos ter de interessante aqui. Nós temos também aqui, obviamente, esse acabamento aqui em forro. A questão aqui do vidro elétrico. Novamente aqui também a questão do banho aço escovado. Vamos ter também aqui esse porta-revista. Lembrando que esse carro também vai contar aqui com essa questão do ar-condicionado para os passageiros aqui traseiro. Obviamente esse carro vai contar com o Isofix, tá, pessoal? Então esse carro, ele conta com o Isofix também. Pra quem não sabe o Isofix, pessoal, é aquela questão das cadeirinhas de criança, ó. Tá? Olha só que bacana. Né? Muito legal como vocês podem perceber. Né? Primeiro, nós temos esse acessório aqui, pessoal. Olha só, vocês vão perceber. Ah, ele é em LED, tá, pessoal? Uma luzinha em LED aqui, ó. E é um acessório também que você pode estar comprando ao adquirir o seu veículo Honda, tá? Aqui também, vamos ver se a gente consegue perceber. Mas aqui também, olha só, eles contam aqui com uma luzinha também. Em LED também. Olha aqui a luzinha em LED, tá vendo? Que aí reflete aqui no pé da gente também quando a gente tá dentro do carro. Certo, pessoal? Bom, pessoal, eu vou ser lançado esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da Honda, tá? Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui com a gente, que é muito importante também. Seu comentário sobre alguns modelos do Honda ou qualquer dúvida que você tiver. Deixa aqui conosco também pra gente poder estar aí. E a gente vai ter o máximo de dúvidas de vocês possível, beleza? Eu vou ser lançado esse vídeo por aqui. Fiz todos com Deus. Aquele abraço e tchau. Obrigado.